A creatina é produzida em torno de 1 a 2 gramas por dia para as funções normais do corpo humano. Estima-se que o corpo produz metade e a outra metade vem da alimentação. Agora, olha só que interessante. As maiores fontes de creatina pela alimentação são os peixes. São os peixes. Isso num contexto geral. É claro que eu tenho alimentos que passam de alguns peixes. Já vou mostrar para você aqui. Mas na grande maioria são os peixes que contêm mais creatina. Inclusive, o alimento que, segundo a literatura, contém mais creatina é o arenque, que é um peixe mais comum na Europa. Existe documentação que o arenque pode ser pescado e colocado com sardinha em lata. Então, se confunde bastante. O arenque, por exemplo, tem de 6,5 até 10 gramas por quilograma de alimento. Ou seja, por quilograma de arenque. A cada 1 quilo de arenque pode ter até 10 gramas de creatina nesse peixe. Outro alimento rico em creatina é a carne de porco. Provavelmente você não sabia disso. A carne de porco tem em torno de 5 gramas por quilograma de carne de porco de creatina. Então, é um importante alimento também. Alguns nutricionistas consideram carne de porco como carne exótica. E, então, está aí para você a carne de porco como a opção de creatina. Depois temos a carne bovina. A carne bovina tem em torno de 4,5 gramas por quilograma de carne bovina. Então, também é uma boa fonte nutricional que contém creatina. O salmão, que é um outro peixe, 4,5 gramas por quilograma de salmão. Ou seja, a mesma quantidade, teoricamente, claro, do que a carne bovina. Seguindo, temos mais um peixe. O linguado, 3 gramas por quilograma de peixe linguado. O bacalhau, 2 gramas por quilograma. E temos também o leite com uma concentração praticamente insignificante. 0,1 grama por quilograma de leite. Ou seja, por litro de leite. Então, para conseguir 1 grama de creatina pelo leite, teria que ser ingerido 10 litros de leite. Ou seja, por mais que você olhe aqui para o arenque, que é o alimento que mais contém a carne de porco, a carne bovina, o próprio salmão, que são alimentos que têm concentrações até interessantes de creatina. Mas pense em você consumir 1 kg de carne bovina por dia para você conseguir 4,5 gramas. Então, é um tanto quanto até desconfortável, às vezes até inviável economicamente falando. Se você observar essas informações, repare que nós temos o arenque, temos o salmão, o linguado e o bacalhau. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desses 7 alimentos, 4 são peixes. Sendo que o primeiro e o quarto são os mais ricos em creatina por quilograma de alimento. Sendo que o primeiro e o quarto são os mais ricos em creatina por quilograma de alimento.